Este dormitório é muito aproveitável, você vê que durante o dia esta cama pode ser usada como um sofá para você assistir uma TV, tem uma bicama para você utilizar à noite quando vem os amigos, os parentes e tem toda essa oportunidade para você vir a Santa Emília Móveis e já escolher aquele dormitório do casal, do solteiro aliás, já vou dando uma dica, eles fazem o orçamento na hora, traga as medidas, eles vão fazer o projeto sem compromisso nenhum e você vai poder contar com o padrão mafim, com o mogno, você tem aí sala de jantar também em dormitório, sim, dormitório é o forte, mas tem sala de jantar se você quiser também para vir para cá e já deixar tudo em cima, é bom que passou já essa correria de festas, de Natal, de Ano Novo então é hora de dar uma mudada na vida, de voltar os olhinhos para dentro da sua casa e ver o que está precisando mesmo você, viu, que está se casando agora ou está planejando, pode dar uma olhadinha que aqui tem bastante quantidade muitas opções, isso que nós estamos vendo, no dormitório você tem toda essa opção aí de armários, olha quantas portas tem a prateleira, tem o baú, tem cama com dois gavetões de cada lado para você poder aproveitar só 10 parcelas de R$ 288,00, aliás, tudo aqui em 10 vezes traga as medidas, você vai sair daqui super satisfeito tem outras opções, como eu já falei, são vários endereços, duas fábricas, nove lojas Rua Monteiro de Melo, R$ 288,00 na Lapa, Rua Jurubatuba, R$ 344,00 em São Bernardo Roteiro Dório Sampaio, R$ 1539,00 em Pinheiros e tem no SP Marketing, no Casa Imóvel, no Interlar Interlagos, no Interlar Aricandu o telefone para você anotar já, 3814 273, Santa Emília Móveis está na hora de deixar a casa como você merece, não está?